Estar na linha fez costela de vaca no bapho, ficou gostoso, não é? Você gostou? Aqui a gente tem o que eu fiz vinagre e a chuva em cima, eu fiz esse macarrão, enfitei aqui com o alvo de cordona, esse aqui é macarrão gravatinho. Agora eu vou saborear. É uma delícia, ele entrou no mundo fazendo o que? Ameaçado e bananhas, ameaçado, exagerado. Isso e tudo aqui, caramba, ameaçado. Minha muito exagerada, nem fez comida, falou, sei lá, 500 pessoas só que eu ia e eu. Chamar o pessoal, o pessoal não vem? Esse boneco quer que leva lá na cabeça dele, sabe? Não dá, né? Esse é o folgado. Então é isso, gente. Vou colocar aqui. Agora eu vou saborear. Não gostei, não encarronado. Encarron gravatinho, ficou delícia. E... Dinagrete. Dinagrete sem vinagre, tá, gente? Só colocar aquele temperinho da goia, e colocar o azeite e pronto. Só vou deprimentear o tomate. Não coloco limão, nem coloco vinagre. Cadê? Todas coisas assim. Então é isso. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.